Nós podemos dar garantias de que as carreiras, a carreira docente, não vai voltar a ser congelada. E damos esta garantia porque o processo de descongelamento e de recuperação de tempo de serviço foi feito com responsabilidade orçamental. Se não fosse, se não tivesse sido, nós hoje podíamos estar numa situação mais delicada. Eu tenho plena noção da penalização que existe, para quem é professor, desta incapacidade de recuperação daquela fatia do tempo que ficou por recuperar, porque recuperamos, conseguimos devolver algum do tempo recuperado aos professores. Mas isto são, infelizmente, todos nós que trabalhamos e que vivemos aqueles anos, tivemos consequências nas nossas carreiras, nas nossas vidas, que permaneceram na minha carreira, no ensino superior, recuperámos zero de tempo de serviço. Em outras carreiras, recuperaram-se algumas migalhas. Nas carreiras que não são da administração pública, ninguém recuperou o desemprego que se viveu no tempo da crise. Portanto, nós temos de perceber que há o que conseguimos fazer e há o que não conseguimos fazer. E eu não gosto, considero-me uma pessoa honesta, não iria para uma mesa de negociações, empatar tempo ou fazer de conta. Gosto de ir com pragmatismo e com compromisso.